Música Um grupo de conselheiros de oposição do Corinthians, denominado Frente Liberdade Corintiana, divulgou um documento em que questiona o presidente André Sanches sobre a operação realizada para o clube receber o valor integral da venda do meia atacante Pedrinho ao Benfica. O Corinthians negociou jogador com a equipe portuguesa por 20 milhões de euros, aproximadamente 120 milhões de reais na cotação atual, sendo que era detentor de 70% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 30% era de Will Dantas, empresário do atleta, e o pagamento se daria em quatro parcelas. Na sua nota, a Frente Liberdade Corintiana faz uma série de perguntas, entre elas, se foi pedida a autorização do CORE para a realização dessas operações financeiras, se a vinda de Gonzalez está ou não atrelada à venda de Pedrinho, quais os valores exatos envolvidos em todas as operações financeiras relacionadas ao atleta Pedrinho, incluindo custos da operação e despesas diversas, e quais os detalhes de cada uma das operações. Legenda Adriana Zanotto